Não poderei morrer Meu coração não está aqui Longe está me esperando Aquele alguém a quem prometi Quando nos despedimos Deixei a vida em suas mãos Quando nos despedimos Deixei contigo meu coração Não poderei morrer Meu coração não está aqui Longe está me esperando Aquele alguém a quem prometi Quando nos despedimos Deixei a vida em suas mãos Quando nos despedimos Deixei contigo meu coração Deixei contigo meu coração Deixei contigo meu coração Deixei contigo meu coração